A CIDADE NO BRASIL Virar para aquele lado, mas não... Sim, sim, com a pantalha... Não me deixa tudo daqui... Não me cerquino, só que não tive tempo para... Ainda me desvia um pouquinho, mas não tive mais... Já apanho um pouquinho de vidros aqui na cara, e tenho o câmbio por dentro com vidros também. Não sei se me vão deixar circular até Portugal ou não. Depois para mais gente, não? E se deram alguns veículos também? Sim, sim. Já foram dentro da árvore para não manter mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí